Música Clique Noite hoje aqui no IMS em São Caetano do Sul e mais um COPE fazendo a diferença Hoje a COPE faz a diferença junto aos médicos e todo o grande ABC e também alguns de São Paulo Estou com o Áureo Vandrelli que responde pelo marketing dos laboratórios Médric hoje oferece uma espetacular palestra aos médicos e todo o grande ABC Uma grande parceria com a COPE Mas querido Vandre, né Vandre, para os íntimos, já estamos íntimos Já estamos íntimos, já chegamos aqui marcando presença Exatamente, conta pra gente o que será essa palestra daqui a alguns instantes Olha, o nosso trabalho é realmente agregar valor ao nosso cliente final O que significa agregar valor? Nós queremos levar a mensagem para o médico que o médico também tem cliente Não apenas paciente, mas ele tem cliente E nós da Medley, a COPE temos o objetivo de fazer o médico acordar para esse tipo de situação 2007, a globalização, a quantidade de médicos hoje no mercado Tem médico hoje que está perdendo espaço para médicos que conhecem mecanismos de marketing Então por que não levar para aqueles que possuem conteúdo E com certeza muitos aqui possuem conteúdo Receberem uma mensagem de marketing O que é o marketing de serviços? Por que se fideliza? O que é um consultório? Por que não fazer gestão do consultório? A secretária interfere diretamente no atendimento? Aspectos que pareciam simples, mas que estão diretamente relacionados com o sucesso desse profissional Você médico perdeu, já era Mas aqui no Clique Noite, a gente vai tentar pelo menos resumir um pouquinho Algumas, algumas apenas Vamos lá Quem quiser saber todas tem que participar das palestras que a COPE e a Medley realizam Não é verdade? Isso mesmo Algumas ferramentas, algumas pinceladas sobre a sua palestra Como fazer esse marketing no consultório? Vamos analisar o seguinte Se o médico é uma empresa, se ele é uma empresa ele tem custo Se ele é uma empresa ele tem cliente Se ele é uma empresa ele tem layout Se ele é uma empresa ele tem uma estrutura Se ele é uma empresa ele tem um local onde abrir esse consultório Então ele tem que começar a pensar como empresa Que estratégias eu posso pensar, eu médico, como empresa Eu tenho que fidelizar, eu tenho gestão de custos A informatização no meu consultório pode ser um ganho para o meu cliente final Os aspectos de relacionamento podem ser ganho final A minha secretária bem vestida, a apresentação da minha secretária O ambiente, o clima organizacional, a estrutura do meu consultório, a sala de espera interfere na fidelização do meu cliente final Então quando o médico começa a pensar como empresa ele começa a mudar o seu ponto de vista Com toda certeza Tenho certeza que a sua palestra também você coloca a preocupação Que é a preocupação da Medley e também da COPE Porque é uma linha tênue, né? Entre transformar a medicina em área comercial E a medicina com responsabilidade Eu sei que você com certeza também testa esse comentário durante a palestra Nós temos que ter cuidado justamente isso O médico é um profissional muito ético Nós queremos apenas colocar itens que venham a contribuir com o dia a dia da operação A intenção é justamente essa Não queremos quebrar a ética Quebrar alguns paradigmas, isso sim Fazer o médico enxergar que situações ali Que parecem muito simples do dia a dia Podem interferir no sucesso Do consultório Ou até mesmo do atendimento que o paciente recebe Como que o paciente no futuro Ou como o cliente lá fora vai falar da recepção Do ambiente, do atendimento Ou da relação médico-paciente Isso tudo está ali No dia a dia Isso tudo está ali Nas pequenas coisas O marketing é pra isso Com certeza Fala um pouquinho pra gente da Medley Ah, Medley hoje, você sabe A Medley, terceira empresa hoje No geral Aí desbancando até multinacionais Sem desmerecer Mas uma empresa nacional de ponta Nacional? Nacional E primeiro em genéricos Uma equipe totalmente voltada pro médico E uma equipe voltada para o varejo Temos consultores hoje Estratégicos, diferenciados Levando mensagem Eventos importantíssimos Como o Mega Medley O Mega Medley hoje é um evento Medley Com grandes parceiros Levando mensagem de aprimoramento do varejo Olha que interessante Então a Medley não é apenas uma empresa Que se destaca com produção de genéricos Uma empresa com produtos de qualidade Mas uma empresa que agrega valor ao cliente final Varejo, médico e distribuição Obrigado, André Parabéns, sucesso na palestra Pessoal chegando Os médicos todos eufóricos Querem saber um pouquinho sobre o marketing Ótimo Amém Muito obrigado Obrigado Aurelio Vandré hoje no Clique Noite Mais um Copa e Fazendo a Diferença A palestra vai começar dentro de instantes Aqui no IMS em São Caetano do Sul